Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Salete e hoje estou aqui com a Cochila do Integrado com a atividade da página 103. Essa atividade é muito divertida, traz um jogo de trilha que nós iremos, assim, ajudar o João voltar para casa. Vocês precisam ir lá na parte do card da Cochila, lá no final, e destacar esta página. Aqui tem as orientações de como realizar a trilha. Você pode brincar junto com sua família e ver como é divertido e, assim, também ajudar o João a voltar para casa.